Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, parte 3 do projeto piratão, vareta, piratão 70mm, chegou aquele cabeçote que vocês estavam esperando, a gente estava esperando, cabeçotinho patrocinado aí pela Zayma, vou mostrar para vocês os cabeçotes, o Clebão está ali fazendo os dutos ali, bora para o vídeo aí. E aí Clebão, tudo certo? Nada resolvido? Opa, não, estamos resolvendo, está resolvido sim. Rapaziada, esse aqui é o cabeçote que chegou, olha aqui o tamanho das válvulas, já vem a bolha maior que já é pronta, esse cabeçote que no caso aqui eu já tinha uma bolha feita, eu só tirei aquele cardume preto aqui, tinha umas marquinhas, ia jatear esse cabeçote, mas a gente então abortou a missão, não vai usar mais esse, vai usar esse cabeçote aqui, e dá uma olhada nesse duto que eu tinha feito, é um cabeçote original, agora dá uma olhada nesse duto aqui, mano. Quer tirar? Olha não, olha a diferença já, dá para notar a diferença aqui, olha. Está quase pronto já, só um detalhe ou outro, estamos fazendo, esse é o de escape, e agora estamos começando aqui a admissão já. Vamos usar o mesmo diâmetro do coletor, que é o que já estava no outro. Isso, que vai usar um cabrador de... X-E350, né? Ah, o X-E350, é isso aí, já está pronto para ele já. É, aí aqui olha o diâmetro que é interno aqui da sede. Vamos ver. Já é 23, quase 24 milímetros, né? É, aí aqui olha o outro, o escape. E esse daqui ainda foi aberto? Esse original já foi trabalhado já, ó. É, já foi trabalhado. Olha aqui, rapaziada, esse daqui tinha 20, mano. E lembrando que já foi retrabalhado, e aqui tem 3 milímetros a mais de sede já no cabeçote. Então é um cabeçote um pouco melhor, e realmente os dutos são maiores, as válvulas são um pouco maiores também. Mas também o interessante para nós não é válvula grande, e sim o interno aqui, né? Porque a válvula, se ela for 40 e o interno aqui for 10, não adianta de nada a válvula 40. É, então daí nesse caso o Zyman já ajuda bastante, né? Para quem quer usar mais cilindrada, mais fluxo, né? Olha a admissão também, ó. Top. 25. É, esse aqui eu vou deixar aqui, lembrando que o original já foi retrabalhado já o a sede. Vou pegar com a câmera aí. Pro lado de lá, lado de lá. Ó, tá aqui. Vixe, é bem maior já, né? Bem maior, né? E ainda aqui não tá retrabalhado, tá original ainda. Esse não mexe nada. Então vai abrir, o que é bom vai abrir aqui ainda, vai abrir mais a sede aqui, com tanto que fica uma margem de segurança aqui, pra não afetar muito o assentamento e também não ficar afim na sede e conseguir a sede cair, né? Virem, às vezes acontece. Fica bem robusto o cabeçote, né? Vai ficar um cabeçote de pronto e ele parece um cabeçotão, parece, parece, dá a impressão que é mais alto, mas não é mais alto, né? Ele só é diferente, tipo, mais quadradão, né? Isso, é, medidor original, né? Mesmo medidor original, nesse aspecto aí, ele segue a arquitetura toda original. É isso aí, rapaziada. Então já vai correndo no Instagram da Zayma e dá aquela força, agradece nós por esse cabeçote aqui. E os caras também mandou o pistão que o cilindro tá na outra loja. Acho que o cilindro, já já vou lá buscar o cilindro lá que já tá quase ficando pronto já. Eu fiz um story hoje de manhã, os caras já tinham abrido, só faltava fazer a retífica só mesmo. É, eu nem vi pronto, tô louco pra ver como vai ficar o piratão lá, porque só pelo histórico que você postou lá, o... É grande, mano. É uma girafa o negócio, né? É grande a camisa inteira ainda, a gente vai fazer as pré-montagens aqui pra poder tirar da camisa. É isso aí. Então fechou, então. E aí, Murilão, qual que é a fita que você tá mexendo nessa moto aí? Espera, eu terminar de comer uma bolacha aqui, velho. Tá comendo uma bolacha? Não dá dieta, não? Que dieta, agora o negócio é por potência na moto, agora de ser magro não vira nada não. Ó, veja o seguinte, ó, lembra que essa moto aqui era turbo, né, ó? Não é mais turbo, não? Procura a turbina nela agora. Vai do céu, tá vendo? Mota agora é aspirada, o nego bala deu ideia louca aí de... Cadê o turbo? Cara, o turbo, cadê o turbo? O neguinho acho que vendeu, você vendeu, Vagamundo? Vendi. Vendeu? Vendi no quilo que você fez nele. Vendi no quilo, porque eu não já vi a doce nenhuma que você fez lá. Ó, você já foi vítima, cara, você já, ó, você foi testemunha... Olha que pegou, ó, você foi testemunha, ó, você foi testemunha, ó, você foi testemunha... Pra duas, né, moto turbo, né? Você foi testemunha que ele tomou o pau da moto turbo, né? Tomou. Dessa aqui no caso, né? Você tava, né, Clebão, no carro, né? Eu não vi ninguém na minha frente, não, velho. Eu vi no vácuo do lado, atrás, mas na frente eu não cheguei a ver, não. Vixe, Mari, mas qual é o seu plano? A pegada dessa moto é o seguinte, nós montamos essa moto aqui, aspiradinha, porque trocou pistão, colocou pistão maior, Zayma forjadinha, biela forjada, comando, Ferz, a Neguinho fez enquadramento, e agora a gente vai amaciar esse motor aqui, pra ver quanto ele tem de potência, aspiradinha, pra depois pendurar o kit turbo de novo, enfiar a pressão e ver o que que vem. Ah, então entendi. Então você vai fazer, na verdade, tudo que dá nela aspiradinha, e depois pendurar o kit turbo de novo. Então, vai ter um top speed assim? Vai fazer um top speed? Mano, não tenha dúvida, né? Com certeza. Mano, acho que vai dar pra fazer um vídeo louco aqui, dar pra fazer um vídeo. Porque ela tá com três motos montadas, twister, tem uma CB300 com motor de cliente do Mato Grosso que tá aí, tem essa CB300 aqui, e tem a moto Negu Bala, e aí, Neguinho? Eu posso ir no mano, se vocês quiserem. Não, você vai no meio também, assim que sua moto... Tá mais acertada, né? Você falou de fazer dieta e tal, eu não tava fazendo, tô achando que eu vou ter que começar a fazer agora, né? Aí, ó, dá pra faltar uma CB300 ali com motor também, só que lá é um pouco mais seringado, é 86 milímetros, com pino de três. É, diferente, né? Aqui não tem pino cursado, aqui só tem um pistão Zyma de 83 milímetros, tem uma biela forjada, Zyma também, e os comandos aqui, a Ferza mandou pra gente três tipos de comandos. A gente tá testando um comando aqui intermediário, não é o mais agressivo, e não é o mais simples também. Então, vamos ver que vai virar, dependendo do que virar aqui, a gente deixa esse comando, dependendo do que virar, a gente vai colocar outro comando. Então, demorou, então. Então, vamos acompanhar o projeto aí, rapaziada, você que não tá acompanhando esse projeto, já vai no canal do Murilo, vai no Instagram dele, vai no canal que tá na descrição aí. Nossa, o Instagram foi pro saco, né? Era tanto racha que eu postava no Instagram, que os caras tesouram o nosso Instagram. Instagram novo, Murilo, MG87, YouTube, Murilo Gomes. Chega lá. É isso aí, então vai lá e acompanha o projeto aí, que tá saindo tudo, esses vídeos aí no canal do Murilo. Vê se vai ligar? Vê se vai ligar. Vai, dá uma partidinha pra neveta estranha aí. Eu tava... Três motos no meio desse racho aí. E aí, Nego Bala, o que você tá aprontando aí? E aí, firmeza? Tô aqui montando o motor da Rifa. Motor da onde? Da Rifa. Rifa? Rifa. Que Rifa? Da Rifa que tá acontecendo aqui no Autogiro, galera. Rapaziada, amanhã vai subir essa moto aqui pra cima. Subir pra cima? Eu achei que você ia descer. Porque não dá pra subir pra braxa, né? Não dá. E a moto tá pronta, eu já fiz um vídeo. Mais um vídeo mostrando pra galera, mano, a moto tá impecável, zera, Nego Bala. Zera. E chegou até uns parafusinhos cromados aqui, ó. Olha aqui uns parafusinhos cromados, ó. Top. Já coloquei no motor, coloquei aqui no sonador. Top, top, top. Então o neguinho tá trocando todos os parafusos aqui, ó. Tá colocando tudo até dentro do motor, tá falando, vai parafuso cromado. Até dentro. Volante, a gente não deu pra fazer aqueles trampos que foram feitos nas motos de corrida. Por quê? Ah, porque essa moto aqui é uma moto que vai funcionar o farol, vai andar com o estator. Só que mesmo assim teve um trampo no volante, ó. Volante aliviado. Vamos ver como que tá aqui. A embreagem também aliviada, tudo bonitinho. Tá com o quê aqui? Umas 500 gramas mais ou menos? Ah, não cheguei a pesar não, Rick. Mas aqui, o nosso objetivo aqui no caso é diminuir o atrito, né? O atrito aqui entre a engrenagem do Vila Brequim. Então eu diminuiu um pouco aqui o tamanho dela. E também diminuiu o peso aqui da campana. É isso aí. Torneando. Troquei as molas, coloquei as molas de competição que a gente tem pra vender no Mercado Livre, das embreagens preparadas. E outra coisa que eu fiz aqui também... Só. O comando tá pronto já. O comando tá pronto? Já tá no lugar aqui. Agora eu vou mostrar o comando pra vocês agora. Mostra o comando pra galera. Cadê o comando? Tá aqui. Ah, tá aqui? Ah, entendi. Vamos ver se isso vai fácil. Ah, vai nessa. Ah, tá regulado já as molas? Também não. Tá tudo desregulado, mas esse comando aqui é meio complicado pra colocar aqui na torre. É, porque é um comando que já tava usado, né? Comando novo, é o próprio comando da moto mesmo. Mas, nossa, se você tiver com o dedo de rapaz... Não, é que no caso aqui, pra poder tirar o comando, tem que afastar as molas. Mas beleza, rapaziada. Então esse aqui é o motor da Riffes, esse aqui é um pistão de horse. Tá rodando filézinho. Curso não identificado. Tá usando aqui uma flange de 10 milímetros, tá? Sei que alguém vai comentar, mas pode ficar tranquilo que não vai pôr o vedador aqui, o bagulho aqui. Já tá tudo aqui pronto. Já tá tudo aqui. Todos os retentores. Mano, é tudo novo aqui. É tudo rolamento novo. Todo retentor novo nessa moto aqui. Só que o foco não é essa moto aqui nesse vídeo. Esse vídeo aqui, o foco é o vareta... Ah, você tá mostrando aqui a Honda? Honda. Autogiro. Aqui o foco é o vareta piratão, né, Gubala? O cabeçote chegou, o crevão tá dando aquele talento nos dutos. E o cilindro tá na outra loja. Eu acho que já deve estar pronto nessa altura do campeonato, né? Vou lá buscar o cilindro lá. Ou você trouxe ele lá que você foi ação? Não trouxe, né? Não, não tava pronto. Tava retificando. Agora tá? Agora tá? Isso. Tá retificando? No final da tarde. Então tá. Então já já vou lá buscar isso pra você, o cilindro. A carcaça aqui, a gente tá fazendo uns retrabalhos aqui. Não é carcaça. É o quê? É carcaça? Carnaça. É carnaça. Então a carnaça tá numa coisa aqui ainda. Câmbio. A gente achou alguns defeitos no câmbio aqui. Vai ter que trocar o câmbio dessa moto. Mostra pra galera aí. Que a gente tava na correria fazendo pré-montagem e não deu muita atenção no câmbio. Foi olhar o câmbio. Miseriscórdia. Essa engrenagem aqui, olha que ela tá bem... Zoada. Só que isso aqui também não é tão preocupante. Isso aqui talvez dá pro cara andar aí uns dois dias. O maior problema é isso aqui, ó. O que aconteceu aqui? Andaram com o peão de 150 no câmbio de Stan 2000. Aí acabou... Comendo. Comendo. Então é um câmbio que vai ficar meio duvidoso aí. Vai pro gozo quebrar com tanta potência que vai ter no motoramento aqui. Virebrequim também é uma coisa que ainda. Filézinho. Tudo pronto. Ah, é isso aí mesmo. Isso daqui é o câmbio zero que nós comprou. Olha aqui o câmbio. Veda morto. O ovo, mano. Veda morto. Ó, mano. Filé o câmbio, mano. Zero bala, hein. É pra dar do câmbio. Zero, zero, zero. Teste também. Não sei se esse câmbio vai aguentar. Mas acho que, tipo assim, não vai também quebrar o câmbio, né, mano. Porque é um motor que vai ter torque, vai ter força, mas não vai quebrar o câmbio, né. Então agora eu vou lá na outra loja buscar o cilindro e mostrar pra galera como que ficou o cilindro. E já fechar essa parte de baixo aqui já. Então a gente colocou aqui uma cola de titânio, uma cola bem forte mesmo. Diz que essa cola aqui, neguinho, o fabricante falou que ela consegue substituir uma solda. Ela é tão dura como se fosse uma solda de alumínio. Exatamente. Eu já testei já. Você testou e é isso mesmo? Já testei, é isso aí. Rapaz, o bagulho é louco. Então como a gente teve que parar aqui e não abrir muito, pra não estourar os prisioneiros. E como já tava aberto esse cilindro, não deu pra também fazer uma abertura deslocando. Igual naquele, você deu a opção de deslocar. Então abriu um pequeno buraquinho aqui na lubrificação. Então pra não ter que soldar e correr o risco de regaçar tudo a lubrificação aqui e abrir de novo. A gente passou cola de titânio, que vai passar uma lixinha depois. E aqui a mesma coisa, ó. Aqui tinha ficado muito fino, onde tava a junta. E acabou também passando cola de titânio. Então o nego bala depois vai dar um acabamento aqui e fazer o furo da lubrificação pra vir. Aqui, ó. A lubrificação aqui. Vou fazer aqui, ó. Desse lado aqui, aí ela vai sair aqui, ó. Você vai fazer ali. Nesse buraco aí. Certo, certo, certo. Então, eu vou lá na loja agora. Ixi, Maria. Quase cobrou aquela carcaça inteira na boca. Vou lá na loja agora, buscar o cilindro, fazer aquela pré-montagem agora, com a altura certa. Já com o pistão Zayman. Você vai agora mesmo? Pistãozão 70 agora. Agora eu tô indo lá agora, hein? Agora é sete e trinta e cinco. Então deve tá pronto já. Então você vai ter que continuar o vídeo amanhã às sete e oito horas. É, porque eu tenho a chave, né? Eu vou passar... Não, é. Eu vou embora caminho. Aí eu passo lá, pego o cilindro. Aí amanhã... E amanhã cedo eu termino o vídeo. Sabe quando que ele vai lá nesse frio de cinco graus hoje? Nunca na vida. Ele vai passar reto da oficina. Tá frio, mano. É por isso que eu tô falando. Tá frio. Rapaziada, mas então... Já aproveitou que a gente tá aqui focado aqui, tá mostrando o motor da rifa. Já vai no card que está aparecendo aqui, ó. Clica aqui nesse card que tá aqui e garanta o seu número por apenas 1,99 pra você concorrer essa moto aqui, mano. 0, 0, 0, 0. Olha lá embaixo. Até eu tô pensando em comprar essa rifa. É, não vale. É marmelada. Você comprou? Comprei. E você ganha? Se eu ganhar, eu vou ficar pra mim, mano. Porque vai ser sorteado pela Loteria Federal. Se você ganhar, você for um cara sortudo. Não, se eu ganhar, ó. Se eu ganhar essa moto aqui, eu não vou usar ela pro dia a dia, não. Não, eu vou fazer um... Um protótipo. Fazer um protótipo com a moto documentadinha, bonitinha. Zueira, eu vou... Não, eu vou fazer um projeto louco, mano. Eu vou colocar um motor... Depois que quebrar esse motor, né? Vou colocar um motor de bis lá, parte de cima de 160. Motor de bis, parte de 160. Então é isso aí, rapaziada. Deixa eu ir na outra loja, buscar o cilindro, mas só amanhã cedo agora que eu vou trazer esse vídeo pra vocês. Tchau, tchau.